Parece que o Vina está de saída. E aí, o que achamos disso? Começando mais este conteúdo com aquela força e apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Tricolor, vai no link da descrição. Neste vídeo, dois temas, acho que dois temas breves, por isso eu resolvi juntar aqui. O YouTube se apresentou e rolou um entreveiro ali com a imprensa. Não rolou um entreveiro com a imprensa, na verdade, o entreveiro foi mais no meu Twitter, talvez, do que na coletiva. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre uma questão da imprensa. Quero falar sobre a imprensa um pouquinho, essa relação com a torcida que às vezes é tumultuada. E eu acho que às vezes até são injustiçados, outras vezes eles também pedem. Então, eu quero dar uma opinião minha conceitual sobre essa relação e sobre o papel da imprensa, dando um exemplo prático que rolou agora no caso da apresentação do Iturbi. E falar também, obviamente, do Vina, que está deixando o Grêmio, parece que está indo para o mundo árabe. É um cara já na casa dos trinta e poucos anos, que está no fim de carreira. Eu acho que para ele também é muito vantajoso, vai fazer um pé de meia lá nas fortunas árabes e está tudo certo. Vou falar disso também, o impacto no Grêmio, se isso representa a chegada do Luan, que pode fazer ali a mesma posição. Enfim, do que se trata exatamente essa saída do Vinícius Ovina. Começando pela... acho que vou tentar ser mais rápido nesse tópico. Ah, antes de entrar nos dois tópicos, dizer que hoje, excepcionalmente... Não é tão excepcional assim, mas não é a regra também. Vai ter dois vídeos aqui no canal e se bobear e se reclamar vai ter três. Não, pior que daqui a pouco acontecem coisas aí. Não duvidaria que lá para o final do dia teria até um terceiro. Poderia ter um terceiro. Mas agora eu estou fazendo esse vídeo sobre o Vina e a questão do YouTube e imprensa. E daqui a pouquinho, logo em seguida, começo da tarde, eu acho que eu já vou... Se bem que esse aqui já está saindo no começo da tarde, imagino eu, mas coisa de uma hora depois, no máximo, vou publicar sobre os áudios que saíram do VAR no pênalti não marcado no Bitelo. O absurdo que rolou, é a minha opinião, que vai ferver no vídeo que eu estou publicando em seguidinha. Mas entrando aqui então no YouTube, o que acontece, tá, cara? O YouTube estava se apresentando, estava ali falando, papapá. Uma das primeiras perguntas foi do Lucas Dias, da Band. Eu até nem sabia quem tinha perguntado. Eu sou tri ruim de nomes de repórteres e de identificar a voz dos caras. Eu gostava ali na pandemia, quando tinha que entrava o quadrinho do cara ali com o nome e a imagenzinha, assim. Nesse aspecto, era melhor para acompanhar, né? Mas óbvio que para a reportagem em si ali é melhor eles estarem em loco, até para daqui a pouco rolar um ping-pong. O cara responde uma coisa, o repórter corrige. Não, não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu acho que é melhor do jeito que está, mas eu não sei quem pergunta quase nada. São poucos que eu identifico ali. E acho que foi o Lucas... Acho não. Agora eu sei, foi o Lucas Dias, da Band, que perguntou. Primeira, segunda ou terceira pergunta, ele já abre assim... E, Turbi, enfim, eu não vou lembrar das palavras dele. Não quero, de novo, dar a impressão que eu possa estar distorcendo. Mas foi algo no sentido de que, quando ele surgiu na Argentina, algumas pessoas disseram que ele seria o novo Messi. Aquela coisa que sempre falam, novo Ronaldinho, novo não sei quem, novo... Isso aí, né? É clichê, rola em todo lugar do mundo, comparações com milhares de atletas de sucesso. E, obviamente, ele não foi o novo Messi, nem perto disso. E aí o Lucas Dias pergunta... Ah, por que que tu acha que tu não vingou? Ele usou essa palavra, não vingou, né? Não correspondeu a essa expectativa de ser o novo Messi. Algumas pessoas falavam... O que que deu errado? Foi uma coisa assim... Eu não lembro exatamente quais foram as palavras. Cara, eu achei essa pergunta descabida, assim... Cheguei impertinente, assim, sabe? Era um clima de... Um clima leve, um clima de dar as boas-vindas para um cara que está chegando, um cara empolgado, falando bem do Grêmio. E 30 anos de idade, já maduro, numa reta final de carreira, mas ainda com uma lenha para queimar. Ele botando as fichas dele no Grêmio, o Grêmio botando as fichas nele. Ele era um clima, assim, bem nessa pegada, assim, todo mundo dando as boas-vindas para o cara. Teve uma pergunta meio que baixo astral, assim, sabe? Por que que tu não vingou? Por que que deu errado? Tipo assim... Sabe? Essa pergunta me soa, embora não sejam essas palavras exatas, mas até foi curioso que daí eu falei isso no Twitter e o Lucas, o Lucas da Band, me respondeu. Cara, fui eu que perguntei. Mas tu está distorcendo, não foi bem isso que eu disse. Aí ele corrigiu e ele disse a mesma coisa, com outras palavras. Ah, eu perguntei por que que ele não vingou como o esperado, já que brincavam que ele ia ser o novo Messi. Foi isso, cara. Mas como é que tu me disse que um cara que teve a carreira que teve, seleção do país dele, Roma, né, entre outros clubes, na Itália, na... Como é que tu disse que um cara desse não vingou? Uma baita de uma carreira, sabe? Agora, se o parâmetro for o Messi, ninguém vingou, cara. Talvez a gente bote aí um asterisco para o Cristiano Ronaldo, para mais alguém aqui, outro ali e deu. Ninguém mais vingou no mundo. Né? É óbvio que ele não ia ser o novo Messi, não foi e está tudo certo. Agora, não... É uma pergunta baixo astral, negativa, sabe? Tipo assim, tá, e aí? E aí, Turbi? Tá, beleza, está tudo muito legal aqui, mas vamos falar a real. O que que deu errado nessa tua carreirinha aí que não vingou como o esperado? Como o esperado por quem, cara pálida? Como o esperado por... Por jornalistas que falaram que ele seria o novo Messi. O erro é dos jornalistas, não é do YouTube. Não é da carreira do YouTube o problema. Né? Vai cobrar dos teus colegas argentinos ou paraguaios ou sei lá o quê que disseram que ele seria o novo Messi. Não vai cobrar do cara. Por que que ele não virou o novo Messi? Sabe? Foi quase isso que rolou ali. Então, assim, eu achei impertinente, cara. E o Lucas se defendeu, disse que não foi essa a ideia, não foi tendencioso. Eu nem disse que ele foi tendencioso, que ele foi colorado, que ele foi malvado. Eu não disse nada disso. Eu só disse que... Que eu achei, cara, tá fora do... do prumo aqui, da vibe, sabe? E eu sei que o jornalismo, por vezes, tem que ser... Botar dedo em ferida, tem que gerar desconforto mesmo, tem que fazer esse papel. Mas não, mas ali, cara, né? Uma coisa assim, o YouTube cometeu um crime, né? Então, abafando o caso e o Grêmio pegou ele mesmo. Ele cometeu um estupro ou ele cometeu um assassinato, matou alguém e achou uma brecha na justiça pra escapar. E aí o Grêmio pegou ele mesmo assim, as artas, tudo bem. Pá, aí é tudo bem um jornalista tocar nessa ferida, por mais que incomode o Grêmio, incomode o YouTube, incomode todo mundo. Faz sentido, cara, sabe? Se tem alguma coisa mal explicada, mal contada, se tem um negócio... Tipo assim, o YouTube declarou... Vou pegar um exemplo mais leve, tá? Do que um crime. O YouTube... O Grêmio tava declarando há semanas que tava contratando um ponta. Um ponta direita, sei lá. E aí o YouTube, pouco antes de vir a Porto Alegre, fala numa... Dá uma entrevista pra um jornal paraguaio e diz assim, não, não. Eu cansei de ser ponta, não tem mais idade pra isso, eu quero jogar agora de centroavante. Eu tô indo pro Grêmio com esse objetivo. Cara, o jornalista ali tem que criar esse desconforto, botar esse dedo na ferida e dizer assim, meu, olha só, o Grêmio tava esperando um ponta, a gente ouviu dizer que tu quer ser centroavante, e aí? Como é que vai ser agora? Ah, vai quebrar um pouco as pernas ali, mas tem que falar. Agora ali não tinha nada, cara, não tinha nada pra ir pro lado negativo e o Lucas, que eu não tenho nada contra, tá, velho? Eu nem conheço ele, nem sei exatamente do trabalho dele, mas imagino que seja um guri do bem aí, trabalhador, fazendo o dele. Talvez ele possa ter pisado na bola ali, se é que ele reconhece isso, aparentemente acho que não, né? Mas talvez um dia ele diga, é, realmente, eu poderia ter ido por outra linha, ou a linha que ele gosta é essa também, e beleza, eu só discordo, eu só discordo, eu não acho pertinente, eu não acho que coube ali, eu acho que, aí o Iturbi ficou meio assim, é, às vezes as coisas não saem como, né, como todo mundo esperava, mas é do jogo, vambora, tipo, o que que eu vou te responder, cara? Ah, desculpa, eu não sou o novo Messi mesmo, foi mal, mas agora eu vou tentar ser o melhor amigo do Suárez e roubar essa posição do Messi, aí, aí meu papel tá cumprido, aí beleza, vocês ficam satisfeitos? Não tem o que responder, cara, entende? Então, é, é, sei lá, não achei propositiva, não achei que ia arrancar alguma resposta surpreendente, não tinha essa possibilidade, não tinha, era só assim, meio que um baixo astral mesmo, sabe? Na minha opinião, então, é, eu sempre lembro de uma, pra fechar esse tópico, né, que já tá longo aqui, eu lembro de uma resposta do Amarante, do Los Hermanos, da banda Los Hermanos, né? Cara, esse vídeo no YouTube, volta e meia, eu revisito ele, é, tem 15 anos, talvez 20, é um vídeo muito antigo, que é um repórter perguntando assim, o Amarante, numa coletivinha assim, por que que, te incomoda, o fato da, do Los Hermanos, sempre ser conhecido, sempre ser conhecido, pela banda da Ana Júlia, uma coisa assim, só ser reconhecido pela Ana Júlia? Ele falou, não, cara, não me incomoda, porque não é isso que acontece, né, a gente não é conhecido só pela Ana Júlia e tal, a gente, enfim, falou uma coisa assim, não, mas te incomoda, o cara ficou insistindo umas 4 vezes, o Amarante, dizer, cara, não, tu vai ver hoje, a gente nem vai tocar na Júlia, e a galera vai ao delírio aqui, com as nossas músicas, vai ficar tudo certo e tal, tá, não, mas pelo visto te incomoda, né, pela tua resposta dele, ele falou assim, não, sabe o que me incomoda? Me incomoda um jornalismo, que quer sempre achar uma polêmica, achar um ponto, um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles das pessoas, não tem por que fazer isso, cara, não é esse o objetivo do jornalismo, sabe, cara, aquela resposta do Amarante, vale a pena vocês procurarem no, no YouTube aí, coloquem, Amarante Repórter, já vai achar com certeza, é isso cara, não tem que sempre achar uma questão, pra gerar um desconforto, e pra, hahaha, vamos ver o que o YouTube vai dizer depois dessa, não tem cara, se não existe fatos, relevantes a serem desfraudados, e esclarecidos, e não sei o que, cara, relaxa, relaxa, sabe, não precisa sempre ser ali, a band, que vai causar uma pergunta, que vai deixar, não tem por que sempre, cara, tem que ter adequação nas coisas, contexto, enfim, é só a minha opinião, é, e o Vina, tá indo embora do Grêmio, o Vina, que, chegou, foi bem, foi importante ali no gauchão, né, pro Grêmio conquistar o título, um gol importante, participações importantes, cara, o que que eu acho do Vina, tá, o Vina quando veio, a gente sabia que o tamanho dele era meio que esse, assim, era um cara pra elenco, eventualmente ia jogar alguns jogos de início, muitas das outras vezes ia entrar nos jogos, em outras sequer entraria, e é isso, cara, um cara pra elenco, mas um cara interessante pra elenco, um cara, eu acho que tem um espírito competitivo, um cara que, tem a cabeça legal nesse sentido, assim, pra grupo também, é um cara animado e tal, eu acho que ele tem várias credenciais interessantes, que valeu a aposta, mas por que a aposta? Porque quando o cara tá nesse limbo, assim, que não, que é pra elenco, que não sei o que, é como eu sempre digo, se ele, se ele superar um pouquinho as expectativas, ele vira titular, se ele decepcionar um pouco, cara, pá, vai virar um peso no elenco, que mal vai ser utilizado, e vai ficar sugando o dinheiro, né, ou ele pode corresponder exatamente ao que foi, né, ao que foi apostado ali, e ser esse cara pra elenco útil e nada mais, eu acho que ele começou no Grêmio, um pouquinho além da expectativa, a gente dizia até que o Vina tinha que ser titular e tal, bababá, daqui a pouco a gente viu que não dava muito certo ele com o Cristaldo, até mesmo ele, Cristaldo e Soares, né, são três caras mais pesados, assim, ou menos móveis, enfim, não casou, o Vina também, diga-se de passagem, né, justiça seja feita, acho que jogou muitas vezes fora da posição dele, mas mesmo quando jogou na dele, talvez não tenha encaixado muito ali no esquema do Grêmio, e eu acho que ele começa acima da expectativa, e ele sai, meio que na expectativa que se tinha, um cara pra elenco, talvez um pouco abaixo, talvez até um pouco abaixo, né, meio apagado nos últimos tempos, não, não, não tava brilhando, ele sai no momento em que não vai deixar muita saudade, em que a galera vai dizer assim, ah, tá, ok, se ele sai lá no início, lá naquela fase dele, talvez a galera, talvez o próprio Grêmio não liberasse, pra ser bem sincero, né, mas eu acho que a torcida ficaria mais, mais de cara, assim, mais triste. Agora, cara, a gente pensa na, na crise financeira do clube, né, e no alívio da folha salarial, e eu acho que faz sentido pra todo mundo, pra Grêmio, pra, pra Vina, pro Ceará, pra todo mundo, né, então, e aí também, obviamente, abre margem pra alguém dizer, opa, opa, o Luan faz a dele, hein, essa liberaçãozinha do Vina, aí tem, aí tem, cara, pode ser, eu já vi mais de uma pessoa, mais de um jornalista falando disso, embora não se tenha nada concreto ainda sobre o Luan, bom que se diga, mas assim, eu não sei se eu gosto disso, tá, eu até fiz um videão ali, pedindo, videão é tipo um textão, só que em vídeo, né, falando que o Luan deveria vir, ele deu todos lá os argumentos e tal, só que eu não acho que o Luan tem que vir com esse caráter de, opa, vai ser, vai ocupar a posição do Vina, cara, o Luan é uma aposta, não é nem com A maiúsculo, é com todas as letras maiúsculas, é mais do que uma aposta, é uma tentativa de recuperar o atleta, porque o Vina não tinha que recuperar, o Vina estava pronto, ainda assim era uma aposta, o Luan, cara, é sentar com ele, entender a cabeça dele, talvez prestar algum auxílio profissional ali, psicológico, talvez questão física também, ele tem que recuperar alguma coisa, o Luan é um cara, que talvez esteja pronto para o gauchão, do ano que vem, né, ou, beleza, se conseguir jogar esse ano, acrescentar alguma coisa, maravilha, fogos de artifício, eu espero que isso aconteça, tomara que aconteça, mas contar com isso, tipo assim, ah, tá, tá saindo essa peça aqui do time, mas porque tá entrando o Luan, não, cara, o Grêmio tem que, eu acho que o Luan tem que vir, né, por um valor baixo, talvez por gatilhos de produtividade, já falei de tudo isso, mas o Luan tem que vir, e a gente tem que pensar que ninguém tá vindo, a gente tem que formatar o nosso time, e pensar estrategicamente no nosso elenco, sem contar com o Luan, se der a benção de ele vingar, de ele voltar a jogar metade do que ele jogava antigamente, que vai ser muito acréscimo, ótimo, é lucro, mas não contar para substituir o Vina, que embora fosse só um jogador para elenco, contribuía sim, de alguma forma, é mais ou menos a forma como eu vejo a coisa, feito era mais ou menos isso, daqui a pouquinho tem vídeo sobre os áudios do VAR, falou, abraço.